Meu nome é Gunter Graff, tenho 40 anos e estou no serviço público desde 2015. Hoje eu sou coordenador de informações urbanas. O meu papel é fazer a gestão, a coordenação na ferramenta que é o SIGSANTOS, que a função dela, na prática, é juntar as informações de todas as secretarias da prefeitura. A importância dessa ferramenta é porque hoje são muitas informações, a gente lida com muita informação no dia a dia. E quando a gente não vê, não enxerga, não consegue sistematizar essas informações, a gente não consegue decidir e planejar o avanço, a melhoria da cidade. Esse é o principal conceito de uma cidade inteligente. Quando a gente consegue, a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe o que a gente precisa e a gente sabe o que falta e quando, o que a gente vai fazer para melhorar a situação atual. E isso de qualquer problema ou de melhoria de coisas que até estão boas, por exemplo. A maior dificuldade que eu vejo desse trabalho é realmente quanto à informação mesmo, a gente juntar essas informações todas no sistema. Então são informações... a cidade de Santos é uma cidade muito antiga, a gente tem legislações da década de 20, do século passado, a gente tem um quadro de funcionários bastante antigo, então a maior dificuldade é conseguir juntar essas informações todas, organizar elas, associar o lugar delas na cidade, no mapa, e colocar no sistema para que todo mundo tenha acesso, inclusive a própria população. E o maior prazer, na minha opinião, é realmente ver essas informações todas arrumadas. A gente tem erros, problemas de cadastro, de informações que a gente tem conhecimento há mais de 20, 15 anos. E a gente consegue hoje arrumar muitas informações, arrumar o nome de uma rua que estava errado, todo mundo conhece o nome errado, a própria grafia da rua, ou conseguir ajudar a fazer uma escola no lugar certo. Isso é muito prazeroso, né? A gente acaba ajudando com que o dinheiro da população seja bem gasto, né? Isso é bastante prazeroso. Legenda Adriana Zanotto